Conversamos agora com Alfredo Atchê, que é o presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite, doutor Alfredo Atchê. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer falar com você, Cosmo. Prazer a todos nós. Participa comigo a jornalista Maria Tereza Cruz. E doutor Atchê, eu quero que o senhor traga para os nossos espectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que de fato significou esse desfile, essa carreata de blindados em um momento tão delicado que a gente vem vivendo com ataques constantes à democracia? Então, Cosmo e Maria Tereza, nós estamos vivendo num Estado, num regime anticonstitucional. Nós estamos vivendo num momento estranho em que o presidente e as pessoas que trabalham com ele, os seus ministros, agem contra a Constituição e falam, propagam ideias contra a Constituição deliberadamente. Isso é extremamente grave e isso vem acontecendo desde o início do governo. Agora, o que nós vimos nesse desfile, esse desfile um pouco até, um pouco ridículo até, foi até objeto das memes, foi na verdade a perpetuação de uma ameaça que o ministro da Defesa teria feito ao presidente da Câmara dos Deputados. Ele fez a ameaça de que, se por acaso não fosse aprovado o voto impresso, não haveria eleição em 2022. E o presidente da Câmara, em vez de tomar a atitude que deveria tomar, porque essa ameaça é um crime de responsabilidade do ministro, então, portanto, é um crime que tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sem necessidade de autorização do Congresso, inclusive, porque é um crime de ministro, ele não fez absolutamente nada. Ele foi simplesmente dizer ao presidente que não contasse com ele. Ele tomou essa ameaça, esse recado, como se fosse um convite para participar de um golpe. E isso tudo tem se agravado muito no Brasil. Essa situação é uma situação totalmente anômala, é inédita, é muito grave. Nós estamos diante de um governo, de fato, que tem praticado crimes com absoluta naturalidade, sem qualquer tipo de controle. Então, ou nós respondemos a isso de forma adequada, mas, sobretudo, as instituições têm que responder. O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário são poderes de controle, são poderes de fiscalização. Essa que é a tarefa deles e eles têm que exercer essa atividade nesse momento. Doutor, eu queria pegar justamente esse gancho dessa aparente inação. Eu estou falando do ponto de vista da população. A gente vê esses desmandos acontecendo e a gente fala assim, as instituições estão operantes. O que poderia, minha pergunta é, o que poderia judicialmente ser feito com relação ao presidente? Há algum espaço para isso, para frear esse tipo de situação? Sim. Para o presidente ser punido devidamente, porque se trata de crime, são crimes eleitorais e crimes comuns que estão sendo cometidos, existem dois caminhos. São o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, o impeachment. E na Câmara dos Deputados, na Presidência, estão lá mais de 120 pedidos de impeachment, a maioria deles muito bem fundamentada, aos quais esse presidente do Congresso não dá andamento. Isso é uma coisa, já é uma coisa absolutamente grave. E o outro caminho, no Supremo Tribunal Federal, necessita da propositura de ação pelo Procurador-Geral da República. E também, apesar de todos esses fatos, não há qualquer tipo de atuação do Procurador-Geral da República. Isso surpreende muito, sabe, Maria Tereza, porque nós estamos diante de uma situação grave, como eu disse, é uma situação absolutamente anormal, e é preciso que as instituições funcionem. Então, me surpreende muito que dentro da estrutura do Ministério Público não haja uma reação eficiente a esse fato. Essa questão é muito grave. Você veja, por exemplo, muito recentemente, o Procurador-Geral da República pediu o arquivamento daquele inquérito que investigava os atos antidemocráticos. Ora, esses atos antidemocráticos não só precisam ser investigados, mas há necessidade de punição desses atos, porque eles não terminaram, eles continuam a existir. Todos os dias há atos antidemocráticos. Desses atos participa uma parcela pequeníssima da população, que apoia esse tipo de governo, que apoia a ditadura. Isso é inadmissível. Nós não podemos ser tolerantes dentro do regime democrático. Nós podemos ser tolerantes com tudo, com todo tipo de liberdade de expressão. Essa é a essência do regime democrático. Mas tem um limite. O limite é quando se elogia a ditadura, quando se pede a ditadura, quando se pede a extinção do regime democrático. Quando isso acontece, nós não estamos mais diante de liberdade de expressão. Estamos diante de crimes. E esses crimes têm de ser apurados e as pessoas têm de ser condenadas. Vamos falar, por exemplo, das consequências da inação do presidente da Câmara e da inação do procurador-geral da República. Hoje, há inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Quem deveria tocar esses inquéritos, segundo a Constituição? Seria o Ministério Público. E o que está acontecendo? Por causa dessa omissão grave, esses inquéritos estão sendo tocados por instâncias administrativas dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, muita gente diz assim, não, isso é um absurdo, o Supremo Tribunal Federal não pode instaurar inquérito, o Supremo Tribunal Federal não pode determinar a apuração de fatos. Ora, não pode se nós estivéssemos diante de uma situação normal em que as instâncias que são obrigadas, porque você, quando assume uma função pública, você não tem opção. É a Constituição e a lei que diz o que você tem que fazer, porque senão a população fica nas mãos de déspotas, de tiranos, de ditadores, não é isso. Funcionário público é servidor público, ele tem que servir o povo, ele tem que seguir aquilo que a lei determina. Então, diante dessa omissão, nós temos essa situação do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que já deveria ter se transformado numa ação penal, ou em várias ações penais, tanto contra o presidente, contra essas pessoas que o apoiam, que fazem macaquices, macaqueiam essas ofensas que o presidente dirige contra o povo brasileiro. Agora, doutor Ati, o que chama a atenção também, como o senhor bem lembrou, é essa inércia, essa falta de ação mais firme, por parte da Procuradoria-Geral, porque não é comum, não é normal, ter esse tipo de falta de ação, num momento tão delicado, da Procuradoria-Geral da República, doutor, ao longo dos anos, foi um fato inédito, digamos assim, sem dúvida nenhuma, é um fato inédito, diante de uma situação gravíssima, não é uma brincadeira, a gente brinca com as memes, claro, com relação a esse desfile que houve, e outros atos, mas não é uma brincadeira, você veja, que as consequências da ausência de um governo constitucional, quer dizer, um governo que cumpra a Constituição, estão claras diante de todos nós, elas são as consequências, de nós não termos nenhum ministério trabalhando para o bem do povo brasileiro, para a missão constitucional, não é mesmo? Nós temos Ministério do Meio Ambiente, que afirma, assim, com absoluta liberdade, que vai passar boiada para destruir a natureza, nós temos uma destruição enorme da natureza, estamos sofrendo uma crise energética, uma crise ambiental, uma crise climática, no Brasil, por causa do desmatamento, não é isso mesmo? Nós temos Ministério dos Direitos Humanos, que não age a favor dos direitos humanos, nem das mulheres, nós temos uma ausência de Ministério da Educação, foi extinto o Ministério da Cultura, onde está o Ministério dos Esportes, não é isso mesmo? Quer dizer, onde estão as missões constitucionais, aquilo que a Constituição disse que o governo tem que fazer, desapareceu, e o Ministério da Economia, na verdade, é um ministério da anti-economia, porque é evidente, nunca havia uma coisa dessa, quer dizer, a grande proposta desse governo, do ponto de vista político-econômico, é a ausência de economia, ou seja, a ausência de controles. Em todo o mundo, existem ministérios da economia fortes, que implementam políticas públicas, e controlam, regulamentam as atividades econômicas, o que nós estamos vendo é exatamente o oposto, a extinção de direitos trabalhistas, a extinção do direito previdenciário, e isso tudo está na Constituição, quer dizer, não é uma reclamação de um partido, de alguém que está reivindicando simplesmente um programa eleitoral, não, não é nada disso, nós todos, como o povo brasileiro, estamos reivindicando aquilo que está na Constituição, e estamos diante de uma situação gravíssima, e, portanto, há necessidade de uma atuação, que seja uma atuação de resistência e muito forte. Esse inquérito que está em curso, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, já deveria ter se transformado em uma denúncia pelo Ministério Público. Então, eu pessoalmente, e o povo brasileiro em geral, vejo isso é uma crítica, que todos devem ter, não é? Nós todos achamos que, no interior da estrutura do Ministério Público Federal, haja a possibilidade de atuação, se o Procurador-Geral da República não tem proposto as ações que são esperadas, eu acho que há necessidade de atuação do Conselho, do Ministério Público e de subprocuradores da República, para que essas medidas sejam tomadas, porque elas são as medidas que a Constituição espera, que o povo brasileiro espera. Com certeza. Doutor, nosso tempo está se esgotando, mas eu preciso fazer essa pergunta muito rápida, porque a gente mencionou o quão ridículo acabou sendo tudo isso, e foi motivo de chacota em muitos jornais internacionais, a capa do The Guardian, por exemplo, nesse desfile. Minha pergunta é, qual a imagem do Estado brasileiro que ficou para fora depois disso, na sua avaliação? A imagem do Estado brasileiro, Maria Tereza, já é ruim desde o início desse governo. Quando nós íamos às agências internacionais, eu participo, participei muito dos trabalhos, sobretudo nessa área de meio ambiente, nessa área de direitos humanos, havia muita curiosidade a respeito dos grandes ganhos que o Brasil vinha fazendo na área de direitos humanos, de meio ambiente, enfim, diminuição da pobreza, e isso desapareceu. Hoje, a visão que o mundo tem do Brasil, que as agências internacionais têm, e outros países têm do Brasil, é a pior possível. Eles estão todos atônitos, há impossibilidade, inclusive, de investimentos, até do ponto de vista do desenvolvimento, o Brasil, hoje, tem uma grande barreira, essa barreira é um governo anticonstitucional que gera insegurança, gera instabilidade, não é isso mesmo? Não é apenas cruel com a sua população, mas ele também cria esses embaraços com relação aos investimentos estrangeiros, que são tão importantes para o Brasil, o relacionamento estrangeiro, a existência das entidades de representação das Américas, não é? O Brasil, hoje, se tornou absolutamente um párea, quer dizer, alguém que está desgarrado da ordem internacional. Isso é extremamente grave, e somente o afastamento desse governo servirá para nós retomarmos o caminho democrático que foi estabelecido pela Constituição de 1988. Muito bom. Com isso, quero agradecer demais a participação do desembargador do TJ São Paulo, Alfredo Atchiei, presidente da Academia Paulista de Direito. Doutor, muito obrigada pela participação, prazer imenso falar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, Cosmo, Maria Tereza, e da TVT, que eu sempre acompanho e todos nós temos que acompanhar, porque é uma TV que dá muitos exemplos de cidadania para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Abraço, doutor. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.